Música Mantida a competência da Justiça Federal para decidir questões urgentes sobre aportes da Samarco na Fundação Renova. A decisão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu o liminar requerida por um grupo de fundos internacionais que buscava suspender outra liminar concedida em 17 de dezembro pelo ministro Og Fernandes para sobrestar a tramitação de recursos que discutiam os aportes da mineradora Samarco para a Fundação Renova, criada para a reparação dos prejuízos causados às vítimas da tragédia em Mariana, Minas Gerais, ocorrida em 2015. A Samarco passa por um processo de recuperação judicial. Na mesma decisão, o ministro Og Fernandes determinou a competência da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte para solucionar as questões urgentes sobre o assunto. Ele considerou a magnitude dos danos causados pelo rompimento da barragem de fundão e a responsabilidade da Justiça Federal por zelar pela execução do termo de ajustamento de conduta firmado em razão do desastre ambiental. O ministro destacou também que deveria ser privilegiado o pagamento dos danos causados às inúmeras vítimas, ainda que se reconheça a relevância dos direitos creditícios geridos no âmbito da recuperação judicial da Samarco. No mandado de segurança impetrado no STJ, os fundos internacionais defendem a competência da 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, responsável pelo processo de recuperação da Samarco, para decidir sobre os aportes financeiros para a fundação. Para eles, a decisão pode causar prejuízo bilionário a Samarco, a massa de credores e a própria recuperação judicial. Mas o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, apontou que, segundo a própria Samarco, a possibilidade de realização dos aportes financeiros na fundação Renova não compromete a recuperação judicial da empresa. Em análise preliminar, o ministro disse não ter sido comprovado o prejuízo que justifique a suspensão da liminar. O mérito do mandado de segurança será analisado pela Corte Especial do STJ.